O PL é um dos partidos que mais crescem no Rio Grande do Norte. Estamos felizes em receber novos filiados, reafirmando o compromisso com a geração de emprego, a melhoria da infraestrutura, com o desenvolvimento e a criação de oportunidades para promover a dignidade do povo popular, seja no campo ou na cidade. Acompanhe o Partido Liberal e o trabalho pelo nosso Estado. Partido Liberal, o partido que trabalha pelo Rio Grande do Norte. O Partido Liberal, o partido que trabalha pelo Rio Grande do Norte.